Candidato Presidente da República, Constâncio Pinto, afirma Presidente da República tem que sair mediador da nação. Candidato, o Sef Estado não promete a tua apoio ao governo rodea força do setor educação. Ele oferece bolsa de estudo para a jovem Cira. Campanha Candidato Número Sorteio Sonorim e da Constância Pinto halao e a suco tutuala antiga, município Lautem. Apoiante Sir Constâncio Pinto Hateten, Presidente da República e a competência atu, rekomenda a governo rodea o investimento na posto administrativo tutuala nomos hadia povo nem moris. Ter Constâncio Pinto, Sef Estado não ganar maka serviço intensivo, o governo rodea e a competência atu, tambem que o suco tutu alauan Cira atu hili kandidato ideal nação idane. Candidato nemus preocupa ao nível desemprego. Considência nos aumenta, graduado se ensino formal no não formal, cada tínan no desemprego iha Timor-Leste. Candidato Número Sorteio Sonorim e da, sei contribui para a consolidação política, não remetem unidade entre líderes Cira. Tamba Sef Estado Ida tem que sair mediador rodea coto divergência Cira. Presidente da República e da Pemak sai, anessan aman, anessan mediadorida ba, ba, situação, e da Pahira e a conflito de interesses Presidente da República bela resolve. Então, Presidente da República memang que lá iha niha passado buruk et bahas eram buruk o sede. Presidente da República memang que nem bela telefone para o primeiro-ministro que é o presidente do Parlamento que é o sede, olhia. Relaciona o desenvolvimento competência e joventude Cira. Candidato Número Avalia Cata investimento ba, capacitação jovem Cira durante tínan ruanulo ona sei que ikna fatin. Tamba Número Avalia Cira se aumenta oferta bolso estudo batimuruan Cira nebe la iha quebi cada tínan liderança Constancio Pinto sei ofrece bolsa estudo ho se rihun lima to o rihun sanulo ho se prepara recurso qualificado ba, desenvolvimento nacional. Se eu quero ser Presidente da República eu se estabeleci e há palácio presidencial bolsa de estudo bolsa de estudo inglês querida presidencial scholarship para depois o apoio ba o anselmo e a capacidade atuberecer o srna educação e a timor laran no inaba barra ele o lima laran tem que arrucar pelo menos cinco a dez mil estudantes por ano barra ele o público beleza usa poder bot o de russo o primeiro-ministro atua loca orçamento ba apoio cidadão sira o se base to o nacional candidou alves Flávio Barros programa e tania presidente e tia